Eu comecei nesse mundo de droga com os meus 12 anos e as causas que me causaram foram o nervogismo, o problema de não estar bem na família. Eu sou consumidor de drogas, então eu consumia drogas não álcool, então era cigarro no mundo de drogas. Então aí eu consumia aquilo a dizer que eu tinha que esquecer algumas coisas que estavam a acontecer comigo, mas infelizmente aquilo não me ajudou em nada, em esquecer aquilo. Em muitos casos, a proveniência do dinheiro para o consumo de drogas também é ilícita. Eu sempre bebia, fumava, era a minha comida. Eu me alimentava daquilo, me prostituía para apanhar dinheiro para comprar. Em jeito de arrependimento e fazendo uso da experiência, os ex-consumidores de drogas deixam um apelo aos jovens. Eu aconselho os jovens de hoje, eu aconselho que eles não entrem nesse mundo porque não é bom para ninguém, que não se deixem levar pela família, pelas dificuldades da vida, pelos amigos. E o que os amigos falam, isso não é importante, é que eles estudem. Para quem ainda não consumiu, é deixar um conselho pequenininho, né? Para quem ainda não consumiu ou para quem consome, mas que já não faz muito tempo lá, quando está lá, é melhor deixar ainda mais cedo. E para quem ainda não consumiu, é melhor não querer experimentar, não aceitar ser influenciado pelos amigos. Como forma de combater as drogas, o professor Almerino Varela defende que os jovens devem conhecer os fatores que influenciam o consumo de drogas, mas é mais fundamental ainda saber como proteger-se dos fatores de risco. Então, é muito importante que o jovem conheça o seu mapa protetor. Ele mesmo consiga desenhar o mapa que lhe protege, em determinado dos riscos que pairam na sociedade ou na sua zona de origem.